Os três meses de uma tragédia, o edifício Hilton Paz de Almeida que desabou no centro de São Paulo, deixando mortos e desabrigados. Os prédios históricos no entorno também foram atingidos. Nesses 90 dias, a igreja refez a infraestrutura de água, luz e esgoto, colocou escoras para segurar a estrutura que ficou de pé e agora se prepara para uma batalha para tentar reerguer o prédio. O ministro Edson Fachin defendeu que a definição sobre o pedido de liberdade do ex-presidente Lula aconteça até o dia 15, data limite para o registro das candidaturas. Dia de volta ao trabalho no Congresso Nacional é também dia de casa vazia. Presidentes da Câmara e do Senado nem deram as caras em Brasília. Uma exposição na capital homenageia o centenário de um dos grandes artistas brasileiros, o pintor, escultor e desenhista carioca Atos Bulcão. São mais de 300 peças do artista plástico que ajudou a levar cor e movimento aos grandes projetos arquitetônicos brasileiros feitos em concreto. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A carência é um sentimento que acomete todo tipo de pessoa. Mas por que será que precisamos tanto de atenção? Fica comigo para descobrir. Esse preciso muitas vezes para a criança é estruturante, dignifica a criança e o adulto também. E no musical tem a potência vocal de Tiago Barbosa, que nos presenteia com interpretações impecáveis de grandes clássicos. Tudo seu você sabe, é hoje, 10h30 da noite, hein? Vem que eu estou aqui te esperando. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta, são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Do Brasil, D. Neto, diretor técnico médico, CRM-SP 70149. Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Todo domingo, toda jogada tá no mesa pra ser analisada, comentada e debatida. Dentro da área, falta pênalti. Todo mundo sabe disso. Se sou eu, não deixo nem retomar o cargo. Jamais faria uma coisa dessa. Mesa Redonda. Todo domingo, nove da noite. Boa noite. Olá, boa noite. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostraram que o número de eleitores cresceu em quatro anos. No entanto, a quantidade de jovens aptos a votar caiu de 1 milhão e 600 mil para 1 milhão e 400 mil. Uma representatividade que não chega a 1% dos eleitores. 147 milhões de eleitores estão aptos a escolher quem será o próximo presidente do Brasil no dia 7 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de pessoas aumentou 3% em relação à disputa de 2014. Nesta eleição, os brasileiros também vão escolher governadores, senadores, deputados federais e estaduais. No perfil do eleitorado brasileiro, os jovens, dessa vez, estão em menor número. Em quatro anos, caiu em 14% a quantidade de pessoas de 16 e 17 anos aptas a votar. Nessa faixa etária, o voto não é obrigatório. Segundo o IBGE, hoje tem menos brasileiros mesmo com essas idades do que em 2014. Mas, ainda assim, menos jovens se interessaram por tirar o título. Outra novidade vai impactar especialmente a vida de 6.280 eleitores que são transexuais ou travestis. Pela primeira vez, eles terão o nome social impresso no título. O maior número de pedidos veio aqui de São Paulo. Outro dado apresentado pelo TSE foi a evolução do cadastro de eleitores pela identificação biométrica. Ao todo, 50% dos eleitores foram cadastrados, o que representa mais de 73 milhões de pessoas que registraram a biometria. Em 2014, eram 21 milhões. A meta é chegar a 100% em 2022. Hoje, faz três meses que o edifício Wilton Pai de Almeida desabou no centro de São Paulo. Uma tragédia que deixou sete mortos e muitos desabrigados. Nossa reportagem voltou ao Largo do Pai Sandu para saber a situação das pessoas e dos prédios no entorno. Entre eles, a Igreja Luterana, que busca recursos para reconstrução. Na manhã chuvosa, viu uma completa três meses de acampamento no Largo do Pai Sandu com quase tudo que recebeu de doação molhado. Eu já peguei infecção na vista, que eu não sei se é alergia, se é realmente conjuntivite. Estou com um filho que quebrou o braço, que já está indo para dois meses com o braço engessado. As 37 famílias que permaneceram depois do desabamento do edifício Wilton Pai de Almeida dizem que aceitaram deixar o local, mas que ainda esperam o abrigo municipal ficar pronto. Tem um alojamento lá no Canindé, atrás de Copa da Portuguesa, que não está ainda em termos de acabamento, ainda está em construção. O prazo é até o dia 10. Se o dia 10 não está concluído esse alojamento, a gente não vai sair daqui. A prefeitura informou que quem está na praça não morava na invasão do edifício e que ao todo 291 famílias foram atendidas com auxílio aluguel. A tragédia que matou sete pessoas ainda deixa marcas na região tão importante para a história da cidade. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos é a peça importante dessa história. A igreja está fechada desde o desabamento. Pilhas de doações ocupam quase todo o espaço. Apesar de católica, pertence a uma irmandade fundada há 307 anos para proteger e ajudar eles escravos. Ela foi criada por um grupo de negros que na época sentiram a necessidade, primeiro, de ter um local para que os negros pudessem realizar os seus cultos religiosos. E segundo, para dar apoio aos negros que eram alforreados e não tinham para onde ir. E a irmandade acolhia esses negros. Dois anos depois da inauguração da igreja no Largo do Paissandu, ficava pronta em 1908 a Igreja Evangélica Luterana de São Paulo, que foi quase destruída pelo desabamento do edifício que ficava aqui ao lado. Nesses 90 dias, a igreja refez a infraestrutura de água, luz, esgoto, colocou escoras para segurar a estrutura que ficou de pé e agora se prepara para uma batalha para tentar reerguer o prédio. Serão necessários pelo menos 4 milhões de reais para reconstruir o local. Vamos entrar com um processo contra a União, mas é aquele processo que a gente sabe que se arrastam anos e anos. Falar agora de economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 6,5% ao ano. A decisão já era aguardada pelo mercado financeiro. Esta é a terceira vez seguida que o Copom decide não alterar a Selic após 12 cortes seguidos. A taxa está no menor patamar desde 1999. O Supremo Tribunal Federal retornou às atividades hoje, após um mês de recesso judiciário. Na retomada dos trabalhos da Justiça, a presidente da Casa, a ministra Carmen Lúcia, voltou a criticar juízes e desembargadores que descumprem decisões judiciais. A crítica da ministra Carmen Lúcia se refere a um embrólio judicial causado pelo desembargador do TRF-4, Rogério Favreto, que concedeu habeas corpus ao ex-presidente Lula do PT no dia 8 de julho, e ao juiz Sérgio Moro, que se recusou a cumprir a decisão da Instância Superior. O impasse só foi resolvido pelo presidente da segunda instância em Porto Alegre, causando enorme desgaste ao judiciário. Neste tempo de grandes preocupações para todos nós, cidadãos brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades, eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. Na retomada dos trabalhos judiciários, a presidente do STF também decidiu que não vai incluir no orçamento deste ano a proposta de reajuste salarial dos ministros da Casa, a exemplo do que ocorreu em 2017. A decisão ainda vai passar por votação na reunião entre todos os magistrados da Suprema Corte, mas a tendência é que a proposta não seja aprovada, segundo assessores da ministra. O reajuste de 16,3% no lerite de todos os ministros geraria um gasto extra mensal de R$ 2,7 milhões para o tribunal e outros R$ 717 milhões para o Poder Judiciário em geral, já que o aumento causaria um efeito cascata a toda a categoria. O senador José Medeiros, do Podemos, do Mato Grosso, foi cassado por fraude na ata eleitoral de 2010. Os sete desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral tomaram a decisão por unanimidade. Ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral, mas o TRE já determinou que o suplente de Medeiros, Paulo Fiúza, do PV, tome posse imediatamente. No entendimento dos desembargadores, haviam rasuras e divergências de grafias na ata assinada na convenção partidária, que o definiu como suplente do então candidato Pedro Taques, do PSDB. Medeiros se tornou senador em 2015, após Taques vencer as eleições para o governo de Mato Grosso. Segundo a análise, durante convenção partidária, ficou acordado que Fiúza seria o primeiro suplente e Medeiros o segundo. Mas uma versão alterada do documento e com a ordem inversa foi entregue, e por isso Medeiros foi empoçado. O Tribunal Regional Eleitoral também decidiu por deixar Medeiros inelegível por oito anos. Ele disse que vai recorrer. E depois de quase 15 dias de recesso, as atividades do Congresso Nacional também deveriam ter sido retomadas hoje em Brasília. Pois é, mas na Câmara dos Deputados, apenas nove dos 513 parlamentares registraram presença na Casa. No Senado, corredores e plenário vazios. E sem a presença do presidente, o senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. A abertura dos trabalhos hoje na Câmara dos Deputados foi assim. Apenas 1,5% dos deputados federais apareceram para trabalhar. As câmeras da TV Legislativa até que tentaram esconder o parlamento quase fantasma. Mas era possível ver a olho nu que resolveram enforcar o retorno das atividades parlamentares. Nem o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia do DEM, esteve na capital federal. Segundo a assessoria da Casa, ele está no Rio de Janeiro, mas sem compromissos oficiais. Maia deve retornar ao trabalho amanhã. E com a proximidade das eleições, a tendência é que a Casa esteja novamente cheia apenas em outubro, depois do segundo turno. Só foram marcadas sessões para votar projetos a partir da próxima semana. No Senado, os corredores e o plenário também estavam vazios. Pois é, e eu nem sei porque eu ainda fico surpresa vendo uma coisa dessas, que é tão corriqueira. É super normal, né? A gente voltar de férias e simplesmente não aparecer para trabalhar no primeiro dia. Acontece em qualquer empresa, em qualquer repartição pública. Esperar as desculpas de amanhã. O ministro do Supremo, Edson Fachin, defendeu hoje a rápida definição da corte sobre o pedido de liberdade de Lula. Em conversa com jornalistas, antes da sessão plenária desta tarde, o ministro relator da Lava Jato afirmou que seria melhor que o STF definisse a situação do ex-presidente. Antes de 15 de agosto, prazo final para o registro de candidatura. Lula lidera as pesquisas de intenção de voto para presidente e quer concorrer novamente ao Palácio do Planalto, mesmo estando preso e tendo sido condenado pelo TRF-4, no caso do triplex em Guarujá. Essa condenação pode tornar o ex-presidente inelegível com base na lei da ficha limpa. A defesa tenta, por meio de um recurso no STF, suspender a pena de prisão de Lula, até que a condenação seja analisada pelas instâncias superiores. E esse é o assunto do nosso comentarista político, Josias de Souza, direto de Brasília. O Judiciário está de volta das férias. Na sessão de abertura do Supremo, a presidente Carmen Lúcia lembrou que a Constituição faz aniversário de 30 anos neste segundo semestre. Ela disse esperar que a democracia prevaleça no Brasil. Relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin insinuou que Carmen Lúcia homenagearia o processo democrático se incluísse na pauta o julgamento do recurso sobre a liberdade de Lula e o hipotético direito dele de disputar a presidência. Edson Fachin declarou que, em matéria eleitoral, a celeridade é importante para eliminar um elemento tóxico, a dúvida. Por isso, seria conveniente que o recurso de Lula, mais um, fosse julgado até 15 de agosto, prazo limite para o registro das candidaturas no TSE. A retirada de Sena de um ficha suja higienizaria a campanha. Mas a chance disso acontecer rapidamente é mínima. O Supremo é hoje uma fábrica de insegurança jurídica. Pelo menos cinco dos onze ministros adorariam abrir a porta da cela de Lula. Boa noite. E agora à noite, o ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que há uma inelegibilidade chapada na eventual candidatura do ex-presidente Lula. No próximo domingo, o PT vai fazer uma convenção para confirmar o nome dele como candidato. O ministro Fux rejeitou uma ação individual apresentada que pedia a imediata declaração de que Lula está inelegível, mas a rejeitou por considerar que o pedido não tinha legitimidade. E agora à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou prorrogar um dos inquéritos contra o presidente Temer pela terceira vez. A investigação apura se houve pagamento de propina na edição do decreto dos portos em benefício de empresas do setor portuário em Santos. Agora o prazo vai até setembro. Mais dois partidos confirmaram hoje os candidatos que vão concorrer ao Palácio do Planalto a partir do dia 16, quando começam as campanhas oficiais em todo o país. O PCdoB confirmou hoje a candidatura de Manuela Dávila à presidência da República durante a convenção do partido, realizada à tarde na Câmara dos Deputados em Brasília. Ela é a primeira mulher até agora confirmada na disputa presidencial. Ex-deputada federal e ex-vereadora, Manuela Dávila é atualmente deputada estadual licenciada do Rio Grande do Sul. O partido dela, o PCdoB, integrou a coligação encabeçada pelo PT nas últimas sete eleições presidenciais. O PSC também anunciou hoje, após a reunião da Comissão Executiva do partido em Brasília, que desistiu de ter candidatura própria à presidente da República e que o economista Paulo Rabelo de Castro, que teve o nome aprovado na convenção do último dia 20, será vice na chapa do senador Álvaro Dias do Podemos. O anúncio foi feito pelo presidente do PSC, Pastor Everaldo, ao lado do próprio senador curitibano. O inquérito que investiga o favorecimento do grupo J.P.F. pelo governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, foi enviado hoje à Justiça Federal de Minas Gerais por determinação do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. A investigação foi aberta com base nas declarações do ex-diretor da J.I.F., Ricardo Saldi. Em depoimento, ele afirmou que Fernando Pimentel recebeu R$ 3,6 milhões em troca de vantagens ao grupo quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, cargo que deixou em 2014. Também é investigado no mesmo inquérito o deputado federal Gabriel Guimarães, do PT. Fux atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que argumentou que o suposto crime não foi cometido durante o mandato de governador e deveria ir para a primeira instância por causa de uma decisão do plenário do STF de maio, que restringiu o foro privilegiado somente a casos relacionados ao mandato ou em razão dele. O Tribunal Regional Eleitoral retirou novamente o processo do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, das mãos do juiz Sérgio Moro. A decisão foi tomada pelo desembargador Luiz Fernando Wong Penteado, que tem uma filha que trabalha para o governo do Paraná. Camila Wittmirem Penteado é assessora da governadoria, função pela qual recebe salário de R$ 7 mil. Ela foi nomeada por Beto Richa em 2017, quando Tucano ainda exercia o cargo de governador do Paraná. Ela também é filiada do PSDB desde 2003. O inquérito foi novamente encaminhado à Justiça Eleitoral. O desembargador passou por cima da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia designado Sérgio Moro como responsável. O Tucano é investigado por crimes no processo de licitação para duplicar a rodovia PR-323. Ele é acusado de ter recebido R$ 2,5 milhões da Aldebrecht, via Caixa 2, para favorecer a empreiteira. Rixa, que deve ser candidato ao Senado este ano, afirmou que, se esse parâmetro fosse determinante, todos os familiares de pessoas com cargos em comissão, nomeados em todas as administrações públicas, seriam suspeitos. O desembargador Luiz Fernando Walk Penteado disse que não há nenhum impedimento legal em julgar o caso, ainda que sua filha tenha sido indicada por Rixa ao cargo no governo do Estado. E-mail revela elo entre o economista Roberto Gianetti da Fonseca e o advogado Vladimir Espíndola. Recentemente, os dois foram alvos da última fase da Operação Zelotes. Segundo o Ministério Público Federal, o e-mail foi anexado ao material apreendido na Operação Zelotes. Nele, o economista Roberto Gianetti da Fonseca cita que realizou entregas de dinheiro ao advogado Vladimir Espíndola. A mensagem foi enviada pelo advogado para cobrar o economista sobre pagamentos relacionados à siderúrgica Paranapanema. Filho de Lita Espíndola, ex-assessora da Casa Civil no governo Dilma Rousseff e do PT, Vladimir Espíndola é considerado um dos principais intermediários entre empresas e conselheiros do CARF. Ele também foi alvo da Zelotes. Os dois são suspeitos de atuarem em favor da Paranapanema em um processo em 2014 que resultou na anulação de uma dívida tributária da empresa de R$ 650 milhões. Roberto Gianetti ainda não se manifestou sobre o assunto. A defesa de Espíndola questiona o fato dele ter sido novamente alvo da Zelotes e a Paranapanema diz que vai apurar os fatos. E agora as notícias internacionais. Na Argentina, 12 ex-funcionários e empresários ligados aos governos de Néstor e Cristina Kirchner foram presos. Uma das empreiteiras envolvidas no escândalo era de um primo do atual presidente Maurício Macri e tem relações comerciais com a Odebrecht. O processo liderado pelo juiz Cláudio Bonadio tem como objetivo investigar e prender ex-funcionários envolvidos em um suposto pagamento de propinas por empreiteiras responsáveis por obras públicas. A maior das prisões de hoje foi a do secretário de coordenação do Ministério do Planejamento, Roberto Barata, braço direito do ministro do Planejamento, Rúlio Devido, que também foi detido por corrupção. Além dele, foram presos Rafael Lorenz, ex-subsecretário legal de Planificação Federal, e os empresários Gerardo Ferreira, da empresa Electroengenharia, e Javier Sanches Cabalheiro, da espanhola de engenharia IEXA, que tem relações comerciais com a brasileira Odebrecht. A IEXA era de um primo de Maurício Macri, atual presidente do país. As investigações da operação, apelidada de Lava Jato Argentina, começaram graças a reportagens sobre uma suposta rede de pagamento de propinas milionárias vindas de construtoras. O caso tomou uma proporção maior quando a ex-mulher de Oscar Bernardo Centênio, motorista de Roberto Barata, disse ter visto inúmeras vezes o ex-marido carregando sacolas de dinheiro na presença de Barata, que teriam mais de 56 milhões de dólares em espécie. Ela ainda entregou às autoridades uma série de documentos com anotações de uma suposta rede de pagamentos. No dia 13 de agosto, a ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner irá prestar depoimentos sobre as denúncias. Ela foi citada em depoimentos e alguns detalharam entregas de dinheiro ilegal na casa da ex-presidente. O caso pode atrapalhar a imagem de Kirchner na candidatura à Casa Rosada em 2019. Voltando aqui para São Paulo, vamos falar do tempo. Como previsto, tivemos mais um dia frio aqui na capital paulista. Agora, na região da Paulista, está gelado. Faz apenas 13 graus. E a temperatura máxima não passou dos 18 graus essa tarde e a madrugada vai seguir gelada. Mas será que esse tempo vai continuar assim, Mariana Armentano? Olha, não vai esquentar tão cedo por aqui, viu? E com esse tempo chuvoso, a sensação é de mais frio ainda. Então é bom se agasalhar. Nessa madrugada, olha, a mínima prevista é de apenas 13 graus e a máxima só de 19. Aí na sexta, a chuva deve vir mais volumosa e os termômetros também ficam entre 13 e 19 graus. Mas no sábado, apesar da nebulosidade, a temperatura sobe um pouquinho e a máxima prevista é de 21, com chuvas pela manhã. Uma exposição aqui em São Paulo homenageia o centenário de um dos grandes artistas brasileiros. A mostra reúne trabalhos do pintor, escultor e desenhista carioca Atos Bulcão. Parceiro em diversas criações do arquiteto Oscar Niemeyer, Bulcão deixou a marca de seu talento em azulejos de vários monumentos e edificações de Brasília. E em um prédio público aqui em São Paulo também é possível apreciar sua arte. Memorial da América Latina Memorial da América Latina, um dos grandes projetos de Oscar Niemeyer na capital paulista. E como é comum nas obras do arquiteto modernista desde a construção de Brasília, aqui ele também fez uma parceria com o Atos Bulcão. A obra assinada fica no pavilhão da Criatividade. É um painel até pequeno, pouco mais de 40 metros quadrados. Mais impactante como sempre são os trabalhos do artista plástico. Nos azulejos, as formas geométricas parecem traduzir os traços, ângulos e contornos da metrópole. Esta é a única obra de Atos Bulcão em São Paulo. Mas quem estiver na capital paulista nos próximos meses não vai precisar vir até aqui ao Memorial da América Latina para apreciar o trabalho dele. Esta exposição no Centro Cultural Banco do Brasil traz para a cidade outras criações do Carioca, que ficou internacionalmente conhecido como o Artista de Brasília. A exposição 100 Anos de Atos Bulcão reúne obras do artista que levou cor e movimento ao concreto dos grandes projetos arquitetônicos brasileiros. Eu acho que o mundo, o Brasil no caso, merece ter mais contato com a obra desse grande artista brasileiro que colaborou com muitas obras de arquitetura, integrando seu trabalho de arte a esses projetos. São mais de 300 peças. Entre os famosos painéis de azulejo que aparecem em todos os cinco andares da mostra, o destaque é para um dos mais conhecidos. Este aqui. azul com pombas brancas, que reveste a parede da igrejinha de Nossa Senhora de Fátima em Brasília. Mas os visitantes podem conhecer um artista plural, que além de azulejos, pintou telas, desenhou, produziu capas de livros, discos e revistas. Acho que é possível se ter, vamos dizer, a noção de como o pensamento dele ia levando ele de uma linguagem para outra. E isso eu acho que é muito legal que as pessoas possam ver. A exposição 100 Anos de Atos Bulcão fica no Centro Cultural Banco do Brasil até 15 de outubro. As visitas podem ser feitas de segunda a domingo, menos as terças, das nove da manhã às nove da noite. E o melhor, é de graça. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Tornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até, Gabriel. Assista agora o programa Todo o Seu Comunipom. Boa noite. Nesta quinta, nove e meia da manhã, no Revista da Cidade, aprenda a tranquilizar seu animal de estimação. Assista agora Todo o Seu. Transcrição e Legendas Pedro Negri